Fala rapaziada, eu sei que você quer assistir o jogo que você clicou, mas antes disso você vai ter que deixar o seu like, se inscrever no canal e arrastar lá pra trás Esse aqui é o link Esse é o link do jogo ao vivo galera O jogão vai estar ao vivo aqui Vou fazer tudo aqui com você, pra vocês não falarem, ah é mentira, não funciona, porque vocês falam muito que não funciona Aqui ó, você vai clicar aqui, não sou o robô, certo? Vai, clique aqui pra continuar, você vai apertar pra voltar Você vai esperar esses 20 segundinhos aqui, são bem rápidos mesmo Enquanto isso galera, já deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal pra ajudar o canal galera, vamos ajudar o canal Vamos só esperar, vai ficar aqui ó, 5, 4, só esperar essa contagem regressiva E você vai clicar aqui ó, obter link Vai abrir outra, aqui ó, abriu, fechou Aqui eu já vou estar dentro do site já Vai abrir pro programa do site Aqui ó, vou clicar aqui pra ver o chefe United Aqui ó, clicar aqui no 1 mesmo Apertar aqui pra abrir Aí galera, rodando aí galera Porque minha internet não tá muito boa também, tá galera? Aí ó